Música Querido povo de Deus, filhos e filhas, devotos e devotas, das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, quinta-feira Eucarística, e que privilégio de Deus podermos estar nessa tenda do Senhor, na Capela do Santíssimo, aqui do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, das Santas Chagas de Curitiba, sede da obra evangelizar é preciso, para rezarmos o Terço das Santas Chagas. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Convido você a mandar os seus pedidos de oração agora. Pega o seu telefone e ligue 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes e deixe os seus pedidos de oração. Claro, desde já tenho que pedir, torne-se um associado, para que essa devoção das Santas Chagas possa crescer no Brasil e fora do Brasil. Que essa devoção das Santas Chagas possa continuar ajudando a tantos homens e mulheres. Vamos juntos nos colocar em oração no Terço das Santas Chagas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob consul Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, rei de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, rei de piedade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobrindo-nos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. E vamos juntos rezar o Terço das Santas Chagas, nesta quinta-feira eucarística. Contemplando Jesus, se revela como caminho, verdade e vida. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu, eu sou no caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Se me conhecêsseis, também certamente conheceríeis meu Pai, desde agora já o conheceis, pois o tens visto. Neste primeiro mistério, no Terço das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico, rezemos por todos os professores e professoras, por todas as escolas e por todos os alunos, para que seja um ambiente de aprendizado, para formar bons cidadãos, e eu creio, bons cristãos. proteja as escolas, os professores, as professoras, e toda a redondeza das universidades, faculdades. Rezemos juntos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na quinta-feira eucarística, rezando o terço das Santas Chagas, eu os convido a contemplar Jesus cura o cego Bartimeu. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, filho de Timeu. Estava sentado pedindo esmolas, quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem de piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, que eu veja de novo. Jesus disse, pode ir. A sua fé curou você. E no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Neste segundo mistério, do terço das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, repito, coloquemos todos aqueles que estão passando por uma doença física. Repito, vamos juntos pedir por todos aqueles que estão passando por uma doença física. Você está? Alguém de sua família está passando por uma doença física? Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. No texto das santas chagas desta quinta-feira eucarística, no terceiro mistério, vamos contemplar, Jesus se apresenta como a videira. Eu sou a verdadeira videira. Meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o pai o corta. Os ramos que dão frutos, ele os poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Neste terceiro mistério, eu gostaria de convidar você a pedir oração por alguém. Nós vamos rezar por todos os que estão nas estradas. Mas você, de repente, tem uma outra intenção. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 e fale a sua intenção. Nós queremos rezar aqui em tantos outros momentos de adoração, de missa, na sua intenção, na sua intenção. Ligue agora. Convido que rezemos pelos caminhoneiros, taxistas, motoboys, por todos aqueles que dirigem, que estão nas estradas, no lazer ou no pão nosso de cada dia, para que livre de toda violência, assaltos, perigos, rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chaves. E juntos vamos rezar o quarto mistério do terço das santas chaves nesta quinta-feira eucarística. Contemplando o encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conhecia, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse, desça depressa, desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Se eu roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Neste quarto mistério do Terço das Santas Chagas, vamos juntos pedir a Deus por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Pedindo que tenham saúde para trabalhar, que tenham condições dignas para exercer o trabalho. Rezemos por todos aqueles que do amanhecer ao pôr do sol estão trabalhando, estão fazendo e dignificando a sua vida através do trabalho. Vamos juntos rezar? Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Chegamos ao quinto mistério do Terço das Santas Chagas E somos chamados a contemplar nosso Senhor Jesus Cristo que anda sobre as águas Logo em seguida, Jesus Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para o outro lado do mar Enquanto ele despedia as multidões Logo depois, Jesus subiu sozinho do monte para rezar Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho A barca, porém, já longe da terra Era batida pelas ondas Porque o vento era contrário Entre as três e as seis da madrugada Jesus foi até os discípulos Andando sobre o mar Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar Ficaram apavorados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu Não tenhais medo Queridos filhos e filhas Nesse quinto mistério Vamos pedir Por todos aqueles Que estão agora passando Por uma crise profunda E à espera de um milagre Vamos rezar por todos Os que estão esperando Confiando no Senhor Aqueles que estão no seu coração Dizendo a minha hora vai chegar Por isso Vamos juntos Dobrar o joelho com fé Vamos juntos Confiando no Senhor Rezar o quinto mistério Do terço das Santas Chagas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas E juntos Você que está em casa Rezando, acompanhando Pelo rádio, pela TV Pelas plataformas digitais Rezemos juntos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Amém E juntos Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Deus imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Tende piedade de nós E do mundo inteiro Amém Filhos e filhas Aqui Nesta capela De Jesus Eucarístico No coração de Curitiba Sede da obra evangelizar É preciso Com você rezando Nesta quinta-feira O terço das Santas Chagas Que bom que você está aí Espero você Espero você Todos os dias Aqui De domingo a domingo Sempre em oração E prece Quero mais uma vez pedir Torne-se um associado E se você já é associado Seja fiel 0 operadora 41 32216060 No dígito 2 Porque graça recebida Tem que ser graça testemunhada Permaneçamos na presença De Jesus Eucarístico Permaneçamos na presença Do Senhor das Santas Chagas Nas suas chagas dolorosas E gloriosas Que o Senhor nos acolha E nos abençoe Amém Queridos filhos e filhas E vamos agora Para a novena perpétua Do Senhor das Santas Chagas E nós vamos Para o segundo dia Qual a sua intenção Desta novena? Diga agora E você pode pedir Ligando 0 operadora 41 3221 6060 Deixe a sua intenção Juntos Vamos para o segundo dia Da novena Por suas santas chagas Suas chagas gloriosas O Cristo Senhor Me proteja E me guarde Senhor Jesus Foste levado na cruz Para que por vossa Santa e chagas Sejam curadas As de nossas almas Eu vos louvo E agradeço Pelo vosso ato Redentor Carregaste em vosso próprio corpo Os meus pecados E de toda a humanidade Nas vossas santas chagas Coloco as minhas intenções Minhas preocupações Ansiedades E angústias Minhas enfermidades físicas E psíquicas Meus sofrimentos Dores Alegrias E necessidades Em vossa santas chagas Senhor Coloco minha família Envolvei Senhor A mim e meus familiares Protegendo-nos Do mal Senhor Ao mostrar Vossas santas chagas Gloriosas A Tomé E o mandando Tocar em vosso lado Aberto O curaste Da incredulidade Eu vos peço Senhor Permita-me Refugiar Em vossas santas chagas E por mérito Desses sinais De vosso amor Curai A minha falta De fé Ó Jesus Pelos méritos De vossa paixão Morte E ressurreição Dai-me a graça De viver os frutos Da nossa Redenção Amém Queridos filhos E filhas Neste segundo Dia da novena Acompanhe Esse testemunho De quem já Recebeu Uma graça Meu testemunho É Que o meu filho Estava de depressão Há três anos E meio Na cama E eu vim aqui Para Para as 24 horas O ano passado E ele Deixei ele lá Com medo Porque Ele falava Comigo Que ele não Não tentava Suicídio Por causa de mim Então eu Eu fui pedir muito E quando eu voltei Eu pensei assim Não desisto De Deus Eu vou continuar Com a minha fé Porque ele não Melhorou nos dias Eu ficava Vigiando ele De noite Ele dormia Só a hora Que ele dormisse E eu Um dia Eu dormi Apaguei Fiquei Dormi assim Só vi ele Fechando a porta Do meu quarto E a hora Que ele fechou A porta Do meu quarto Eu tentei levantar Mas eu continuei Com sono pesado E só acordei Quase uma hora Da manhã Com o meu marido Falando com ele Você tomou Todos os meus remédios Aí eu levantei Cheguei lá Tinha Tudo enquanto é cartela De remédio Em cima da minha pia E eu falava Para ele Assim Vamos para o hospital Que você tomou Os remédios Ele me deixa Me deixa Eu liguei para o Samu O Samu falou Mãe Vai com ele Para o hospital Que é mais fácil Você levar Do que a gente Pegar o caminhão E chegar aí Porque não vai dar tempo Aí eu insisti com ele Ele não queria ir para o hospital Quando eu cheguei perto dele Falei para ele Assim Você vai comigo sim E pedi a Santa Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Que ele fosse comigo E a gente colocou ele Dentro do carro E ele falando para mim Eu não vou deixar da lavagem Eu não quero Vocês me deixam em paz E quando chegou no caminho Eu pedi Jesus da Santa Chagas Coloca uma gota do seu sangue No estômago desse menino E dá uma lavagem No estômago dele Porque ele não quer ir para o hospital E eu quero que o Senhor salva ele E na hora que eu acabei de pedir Ele pediu para parar o carro E ele vomitou muito Ele vomitou demais E ele Aí depois disso Ele aceitou internar E nessa semana que ele ficou lá Ele ajudou muita gente Dando conselho Ajudando muita gente Ele foi ajudado E ele ajudou muita gente lá dentro Que os colegas dele chegavam perto de mim E falavam que ele era uma luz lá dentro Então eu acho que Deus agiu assim Testou a minha fé Eu coloquei ele lá dentro Para ajudar os outros E para ser ajudado também Que hoje ele é uma nova pessoa Ele está muito bem agora Graças a Deus Graça alcançada Graça testemunhada Ah meus irmãos e irmãs A devoção das santas chagas É um presente de Deus Para a obra evangelizar E para toda a igreja Por isso Veja este material Da obra evangelizar É preciso Em um mundo tão intolerante A devoção das santas chagas Vem para unir E a gente fazia a oração juntos A oração das santas chagas Abençoar Semear Propagar Me tornei associado E assim Foi muitas bênçãos Na nossa vida Essa oração já trouxe Muitas bênçãos para a gente Uma corrente de oração Poderosa Que pode mudar o mundo E sempre levando Onde vamos As santas chagas Por sinal Esse texto Foi você que me deu Para onde vou Eu levo Isso aqui é a presença De Jesus Conosco Só depende dos seus passos Para conduzi-la Seja o mensageiro Das santas chagas De Jesus A oração é poderosa Quem não é associado Se associa É muito importante Porque evangelizar É preciso E eu os convido agora A bênção final A bênção do lar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção Vos acompanhe Que o Espírito Santo Ilumine os vossos pensamentos Que o seu poder Age em toda parte Tudo que se encontra Nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus Nas suas santas chagas Vos abençoe E vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça Se aproxime de vós O Senhor Vos abençoe E vos guarde Que ele faça Seu rosto brilhar Sobre vós Que ele se compadeça De vós E vos dê a paz Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Hoje foi o segundo dia Da novena Eu os aguardo amanhã De novena em novena Graças e bênção São derramadas O Senhor Amém O Senhor Te dou continues O Senhor